Não é fácil, não é fácil. Dead life is not easy, man. Not easy, not, not easy. Se fosse fácil, nós não estaríamos aqui presentes neste dia de hoje. Esse aqui, ó, Black Drawing Shop. Essa é a outra vaga, vamos lá, isso. Então, estamos aí, ó, uma hora já de atraso, mais ou menos. Vamos sempre, o mundo chega atrasado pra tudo, os caras do nada a organizar, sempre estão chegando atrasado. Então, vamos que vamos, né? Chegar lá no metal das abobras. Beleza, e você? Chegar lá, ó, tá demais isso aqui, hein, cara? Câmera pra todo lado, mega produção, estilo Madonna, Michael Jackson, isso. Bom dia pra galera aí. E aí, como é que tá? Tudo de hora? Você viu, tá? Você viu, né? Simples e direto, você viu? Simples e direto. Simples e direto. Vamos lá no Rio Verde, fazer o primeiro show do lançamento, do nosso novo disco. De ouve ao ambiente, que fala exatamente sobre essa desgraça, aí a gente chama fim do mundo. Então, nós estamos em divertir e ficar de boa, porque o mundo tá acabando e se acabar, nós estamos felizes. E aí, vamos lá no Rio Verde, então. Vamos lá no Rio Verde, então. Vamos lá no Rio Verde, vamos lá no Rio Verde. 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 Então vamos lá, vamos ver com o meu campeão aqui, o que eu vou conseguir. Calorzão aqui em Rio Verde, só um galo Nossa, isso é o fio na cana e entra aí, mano Olha aí, patronagem, olha o patronagem, os caras Que o que, velho? Mostra a unha de louvo aqui Oi Olha o Zé do caixão aí na treta Nojeira, mano Muito louco, louco melo Corumelo é nóis É nóis, vai fazer o quebra aqui em Rio Verde pela primeira vez Estamos felizes pra caralho Vamos aproveitar a oportunidade de fazer o quebra que a gente sempre faz Junto com essa galera louca Aí é nóis Boa noite em Rio Verde Nação do Mundo de Goiânia Vamos fazer o quebra Ítão do Mundo de Goiânia Por que A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau. 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 Hugo! Goiás! É. O que é que tá acontecendo? Me fala Silvio Centro. Silvio Centro! Ô, Don Gela na área aqui, ó. É nóis, a Napa se apresentou aí. Foi caralho, a maior diabo. Guerra incompleta lá aí. A chapação do Dresda que tinha sempre. Olá, sou vocalista da banda Alohada. Acabei de presenciar o show do mundo. Fude que pariu, sou um filho da puta do caralho, meu irmão. Fude de novo! Caralho! Caralho!